Eu estou muito ansiosa para a aula de hoje! Eu também! Bom dia, professora! Cadê a professora, Henrique? Maria Clara, eu também não sei! E agora? Já sei, Henrique! Vamos ligar para ela! Ótima ideia, Maria! Vai, Maria Clara! Oi, Maria Clara! Oi, professora! Tudo bem? Mais ou menos é que eu estou... Entendemos, professora! Melhoras! Tchau! Tchau! O que aconteceu, Maria? Henrique, infelizmente, não vamos ter aula especial hoje porque a professora está doente! Vixe, Maria! Henrique, tive uma brilhante ideia! Outra ideia? Sim, eu sou cheia de ideias! Henrique, que tal a gente fazer uma visitinha para a professora para animar o dia dela? Tem razão, hein, Maria Clara! Essa ideia foi brilhante mesmo! Vamos! Licença, professora! Entrem, crianças! Entrem! Nossa, Maria Clara! A professora está mal mesmo! É, Henrique! Está tremendo de frio! Nossa, é mesmo! Como é que a gente vai resolver isso, Maria Clara? Olhe, Henrique! Os cobertores! É verdade! Você pega e a gente cobre ela, combinado? Combinado! Não se preocupe, professora! Você vai ficar bem já, já! Rápido, Henrique! Rápido! A professora está temendo! Tadinha! Outra, outra, outra! Rápido, por favor! Calma, Maria Clara! Henrique, ela continua tremendo muito! Mais uma! Já estou pegando, Maria Clara! Ai, meu Deus! Ela ainda está gelada! Henrique, vai! Precisamos de mais uma coberta! Ai, meu Deus! Tem só uma! Tomara que resolva! Toma, Maria Clara! Ufa! Agora sim a professora está querendo! Quentinha! Quente até demais! E agora, Maria Clara, o que a gente faz? Precisamos tirar as cobertas, Henrique! Corre, corre! Parece que não está resolvendo! Ela ainda está muito... Quente! E agora? Já sei! Liga o ar-condicionado e coloca no mais frio! É pra já! Olha, Henrique, a professora já está esfriando! Ainda bem, né, Maria Clara? Esfriou mesmo, mas está esfriando até demais! A professora congelou! O quê? E agora, Henrique, o que vamos fazer? Vou desligar o ar, Maria Clara! Isso! E agora, Henrique, o que podemos fazer para ajudar a professora? Não está dando nada, certo! Já sei, Maria Clara! Se a gente abrir a janela, não vai ficar muito quente, nem muito frio! Nossa, Henrique, que ideia espetacular! Vai, abre! Prontinho, Maria Clara! E agora, professora, como você sente? Oh, não! Maria Clara, não sei mais o que fazer! Coitada da professora! Ai, eu também não sei! Quer dizer, eu sei sim! Vamos pesquisar na internet! Vamos! Calma, professora! Calma! Não precisa chorar! Vai dar tudo certo! Assim eu espero! O que fazer quando a pessoa está doente? A primeira coisa é aferir a temperatura! Para isso, você precisa usar um termômetro! Olha! Um termômetro! Eu acho que tem um ali em cima! Vamos lá ver? Vamos! Olha, Henrique! Temos sim! Mas, como que usa isso aqui? Ah, eu sei! É muito simples! É só apertar aqui! Olha, é assim mesmo! Mas, o que significa esse 36 aqui? Uai, Maria Clara, não é você que sabe como usa? Eu sei usar, mas eu não sou médica para interpretar isso aqui, não! É isso, Maria Clara! Um médico! Médico! Isso mesmo, Henrique! Vamos lá! Vamos lá chamar o médico! Olá, doutor João Pedro! Alô, doutor João Pedro! A gente está precisando de você aqui, urgente! A nossa professora está muito dodói! E precisamos da sua ajuda! Eu já entendi! E eu já estou indo! Tá bom, doutor João Pedro! Tchau! Até daqui a pouco! E aí, Maria Clara? O doutor João Pedro já está che... Ele já chegou! Eba! Oi, doutor João Pedro! Você ficou para a sua! Eba! Ainda bem que você chegou, doutor João Pedro! Pode entrar! Aventura, eu vou cuidar de você! Ufa! O segurança aí está ótimo! O segurança aí está ótimo! Cuidadinho! Estou nervoso! Ah, que bom! Eu vou te notar de confeta! Mas o que ela tem, doutor? O que ela tem? Ela está resfriada! E o que a gente faz, doutor, para ela melhorar? Ela precisa beber muito líquido! Eu desejo exatamente repouso! Eu vou dar um remédinho que ela vai se sentir muito melhor! É só isso, doutor? Isso mesmo! Nossa! Eu me sinto muito bem! Obrigada, doutor! Tanto vocês precisarem, vocês podem me amar! Tchau! Tchau, doutor! Crianças, muito obrigada! Vocês, além de serem ótimos alunos, vocês se preocupam com o próximo! Estou muito orgulhosa de vocês! Obrigada, professora! Estamos felizes que você está bem, né Henrique? Sim! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Vamos para a aula? Vamos! Vamos! Vamos!